Estamos muito felizes por hoje estar recebendo aqui os nossos alunos de pós-graduação, os iniciantes de 2019, junto com as turmas de 2018, iniciando essa série de palestras e aulas que na verdade vão acontecer exclusivas para os nossos alunos de pós. Hoje com o Clóvis de Barros Filhos falando sobre o tema inovação. O professor Clóvis é um dos mais renomados palestrantes do Brasil, com experiência inclusive de palestras em nível internacional, passando por Uruguai, Portugal, Chile, e realmente tem as suas palestras num momento interessante, ao qual ele nos provoca a realmente repensar as nossas ações, ações no dia a dia profissional, para que possamos realmente inovar para crescimento, para uma questão mais sustentável dentro das nossas necessidades no mundo empresarial. Eu sou de Machado, vim aqui, não tenho aula hoje, eu só vim para ver o Clóvis de Barros. Eu acho que é uma experiência única, eu acho que ninguém poderia perder. Quem tem a oportunidade ou terá novas oportunidades não deve perder. Acredito que é uma oportunidade única e tem que ser aproveitada. E a Unis está oferecendo isso tudo para o pessoal gratuitamente já, para quem faz o curso, não está cobrando nada por isso. Então é uma oportunidade única. Já estamos com a inauguração do nosso novo espaço, um ambiente educacional inovador, realmente pensado com muito carinho para que os nossos alunos possam ter as melhores experiências com os nossos professores, para que eles realmente consigam atingir o objetivo quando eles buscam uma pós-graduação, que é de aperfeiçoamento, que realmente consigam a sua ascensão ali na sua carreira e na sua profissão. Então as novidades para 2019 começam aí, né? A nossa nova casa, lá no Via Café Garden Shopping, e logo em seguida a gente tem a no Clóvis de Barros aqui para realmente abrilhantar esse ano, começando com chave de ouro. Ainda tem a Zena Latifi para vir esse ano, o André Iorio, o William Wack, que são os grandes nomes de professores que vão passar por aqui pela pós-graduação. Música Música